Música Na montanha da Rua e da Rússia Oscilando as ações Inquietude só descompassado Me refaço adiante das tensões Inconstante me fazer pousar Minha cama sem casal Nem descuido Já cuidei bastante de você Mas nunca de mim não A gente envelheceu Mas se é bom eu sei não Mas a gente até tentou Ou talvez nem pintou Desconstruir o amor Não, não, não Masoquistas Lembranças na fase das conquistas Das nossas pretensões Luz em fundo Anastoseando pra voar Depois furar balões A gente se perdeu Não soube retornar da fuga A gente até tentou Ou talvez nem pintou Desconstruir o amor Não soube retornar da fuga Não soube retornar da fuga Não sei não Não sei não Mas a gente até tentou Ou talvez nem pintou Desconstruir o amor Não, não, não Tchau, tchau